Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, você vai aprender como fazer este quadradinho square em crochê com duas cores, sem conduzir o fio e sem cortar o fio no ponto fechado. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, ensinando no ponto tijolo aberto. No final do vídeo, tem a nossa playlist, se você acessar ela, você vai encontrar vários quadradinhos e vários modelos em crochê, ok? Então, vamos lá! Para você fazer este quadradinho, nós vamos precisar de uma tesoura, uma agulha de fundo grande para arremate, uma agulha de crochê número 3,5. Vou usar o fio barroco número 4, na cor amarelo e azul. Vamos iniciar fazendo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Agora, na primeira corrente inicial, inserimos a agulha, laçamos o fio e fechamos um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntes. Uma, duas, três correntes. Laça o fio e faz mais dois pontos altos. Com as três correntes, nós iniciamos com um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes, laça o fio, introduz no anel e vamos fazer mais três pontos altos. Agora, nós vamos mudar de cor. Então, eu faço uma corrente, vou pegar a outra cor de fio, você pode usar o fio que você desejar. Tá? Dobramos o fio, deixamos o fio amarelo aqui pra trás, dobramos o fio, passamos aqui por dentro da corrente. Deixa o fio curto pra trás, laça o fio e faz três pontos altos. Veja que a laçadinha ficou grande. Agora, você puxa o fio pequeno azul, ajusta e ajusta o amarelo também, pra ele ficar certinho, tá? Duas correntes e vamos fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Laço o fio e fecho com um ponto alto. Subo um, dois, três correntes, giro o trabalho, laço meu fio e nesse mesmo espaço eu só vou fazer mais um ponto alto agora, tá? E em cima de cada ponto alto de base, nós vamos fazer um ponto alto. São três pontos altos, ponto sobre ponto. E mais dois pontos altos. Nós ficamos aqui com dois, quatro, seis, sete pontos. Duas correntes, inserimos a agulha aqui no canto e fazemos mais dois pontos altos. E agora, em cima de cada ponto alto azul, nós fazemos ponto sobre ponto. Completando assim a carreira com mais dois pontos altos aqui nesse intervalo, nesse espaço. Agora, é a hora de fazer com o fio amarelo. Então, eu faço uma corrente azul, subo o fio amarelo, não deixo muito frouxo nem muito apertado, passo por dentro do elo, ajusto o elo azul, ajusto o elo amarelo e aqui dentro eu faço dois pontos altos. Trocamos de cor. O fio azul você deixa lá pra trás, tá? Você não vai conduzir ele, ele fica aqui atrás. Agora, em cada ponto alto de base, nós fazemos um ponto alto igual nós fizemos no azul. Eu estou conduzindo essa pontinha do azul, que é o fio mais curto, tá? Se você quiser depois arrematar com a agulha de costura, também pode. Nesse espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Nós temos que seguir a sequência dos pontos, tá? Duas correntes e dois pontos altos no mesmo espaço. E agora, em cima de cada ponto alto, nós fazemos um ponto alto. E nesse espaço, dois pontos altos. Laçamos o fio no ponto alto e vamos fechar aqui esse espaço. Não é hora de trocar ainda de cor, por quê? Veja que o fio azul está aqui esperando, então, a gente tem que voltar até ele. Então, eu subo aqui uma, duas, três correntes, giro o trabalho e faço mais um ponto alto no mesmo espaço. Veja que nós começamos a terceira carreira. Em cima de cada ponto alto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Chegamos aqui no canto. Dois pontos altos, ou um grupinho de dois pontos altos, separados por duas correntes. Duas correntes, e agora, dois pontos altos no mesmo espaço, formando o cantinho. E agora, em cima de cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Repetindo o que nós fizemos aqui. Chegamos aqui no canto, eu fiz uma corrente de amarelo, subi o ponto azul e faço mais dois pontos azul. E agora, ponto sobre ponto, canto, que são dois pontos, duas correntes e dois pontos, e chego até aqui, tá? Agora, é só uma repetição. Chegamos aqui no canto, nós não vamos fazer o amarelo, que o amarelo está aqui esperando, então, a gente volta com a carreira azul. Eu faço um ponto alto, coloco na terceira corrente e fecho. Esse ponto alto, ele equivale a duas correntinhas que nós estamos fazendo aqui no canto, tá? Então, subo uma, duas, três correntes, giro o trabalho, e aqui no mesmo espaço, eu faço um ponto alto. E agora, nós vamos trabalhando ponto sobre ponto, fazer o canto até chegarmos aqui. Fiz toda a repetição, e agora, é a última carreira. Vou fazer um ponto alto, né? Pego no terceiro ponto aqui. Laço e fecho. Faço um pontinho e corto o fio. O fio azul também já vou cortar, porque nós não vamos usar mais. Agora, é só puxar aqui no meio, olha. Ele não escapa. Você vai usar uma agulha dessas de tapeçaria, né? Fundo grande. E você vai arrematar o seu ponto. Então, é só você passar aqui a agulha por dentro de alguns pontos. Pelo lado avesso. Ou pelo direito também, ele vai ficar bem embutido. Puxa bem o fio, sem deixar repuxar. E pode cortar. O fio aqui do meio, do azul, você vai fazer a mesma coisa. E esse fio aqui embaixo também. E assim ficou o lado avesso. O lado direito. Aí, você arruma bem. Ele ficou com... Nove e meio por nove e meio, tá? E você pode fazer da cor que você desejar. Eu fiz esse outro aqui com rosa e amarelo. Eu posso unir eles assim, pra formar o desenho, né? Ou posso unir assim. Ou também posso unir ao contrário, ou as cores coloridas e o amarelo pra trás. Então, aí você vai usando sua criatividade e ver, construir o seu projeto, seu trabalho. Espero que tenham gostado. Mil beijos no coração de todos. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.